Olá, está a começar mais uma edição do programa da TV Surdo. Hoje temos a semelhança de outros programas, histórias bastante interessantes. Sim, no primeiro bloco, por exemplo, você vai saber por que os transportadores semicoletivos escolhem passageiros nas horas de conta. No segundo, destacamos a história do nosso colega Emerson Chilovec. Abordamos também a partida da campeã africana de basquetebol, Leia Dong, para o campeonato espanhol. No terceiro, você vai saber como a senhora Lúcia Lemos produz artigos artesanais na rubrica Mais Vida. Fique ligado a nós na próxima meia hora. A falta de sanitários públicos na cidade de Maputo obrigou a que se encontrasse uma solução rápida para satisfazer as necessidades dos munícipes. Investidores privados aproveitaram esta oportunidade para criar negócio e instalaram urinóis nas avenidas da cidade das Acácias. Mas a medida traz alguns problemas sanitários. É que os urinóis nem sequer dispõem de água para os utentes lavarem as mãos depois das necessidades. Acompanhe esta história da repórter Carla Xerinda. Munícipes da cidade de Maputo reclamam condições mínimas de higiene nos urinóis públicos. Eles dizem que muitas vezes só usam estes sanitários por uma questão de aflição. Como naquele momento você está aflito em querer se aliviar. É para você acabar aceitando aquelas situações precárias porque não tem como. É falta de higiene e as pessoas não consideram muito o fator de saúde. Estes urinóis, por exemplo, não dispõem de água para os utentes lavarem as mãos depois das necessidades, o que constitui um atentado à saúde pública. A água reservada nos recipientes que se vêem na imagem é para ser usada nos vasos sanitários. Ali não tem água de verdade. Isso pode ter muitas consequências como, por exemplo, pode afetar o meio ambiente. As pessoas podem ficar doentes por causa daqui. É um grande risco. Há muitas doenças que andam por aí que podem alastrar-se. Vamos falar da cólera. O senhor na imagem acaba de usar um sanitário público e não lavou as mãos, podendo ser veículo de propagação de infeções. As pessoas podem ser transmitidas através de mãos sujas. Isto é, não tem possibilidade de lavar as mãos. Assim como o ambiente também pode ser contaminado se o rinóis não está em condições. Ele não drena a urina, não tem água. Então as pessoas também acabam... O rinóis pode ser fora do vaso sanitário porque ele está a chorar mal. E a pessoa, ninguém, às vezes, aguenta com que os fenoseabundos e isso tem implicações severas na saúde, assim como no ambiente. Nem o setor da saúde, nem a polícia municipal se dignam a fiscalizar estes sanitários, deixando a saúde dos munícipes entregue a sua sorte. Vocês da saúde nunca apareceram aqui. Não posso mentir, não sou antiga, mas desde que estou aqui, ainda não passaram. Joshua Lai, porta-voz da polícia do município de Maputo, diz que a gestão dos sanitários públicos não é da responsabilidade do município. É uma gestão privada. Pode ser do conselho municipal, mas sobre a gestão privada. Agora, a fiscalização, como tal, não a polícia não fiscaliza os sanitários públicos. Esta é uma situação que exige uma solução urgente. Até porque o médico explicou que, além de problemas de saúde, também causa danos ao ambiente. É a Sousa. E o mais agravante é que o pessoal da saúde não os pensiona estes lugares. Viajar de transporte semicoletivo de passageiros em Maputo, continua a ser um sofrimento nas horas de ponta. O fato é que os operadores não transportam qualquer passageiro. Preferem os que deixem em barragens próximas e apelidam de pedras aos que vão até os terminais. O transporte público na cidade de Maputo continua a ser um problema. Nas horas de ponta, os cobradores selecionam os passageiros que podem viajar nas suas viaturas. Eles preferem os que descem nas paragens mais próximas. Eles sabem isso, que os cobradores encurtam a distância, usando esse método de encurtar a distância, levando pessoas de baixa até o ponto final. Isso não é lógico. É a realidade, é assim mesmo. Sempre costumam levar os que vão para mais perto. E às vezes até nem vem carregar aqui na bicha, porque sabe que quem está na bicha é que vai para longe. Em muitos casos, os passageiros são obrigados a pagar duas ou mais vezes para poderem chegar ao destino. Os passageiros aclamam, porque, por exemplo, mesmo esses caras de machacínio, cimpeito, não aceitam eles levar aqui. Têm que fazer ligações. Os transportadores reconhecem a situação, mas apontam o cumprimento da receita como a principal causa. São nas outras rotas, Calene, Maguanine, é que perguntam por que vão para onde os passageiros, por que querem subidência. Porque o dinheiro também não ajuda dos sete meticais, a não dos meticais. Populares acusam a polícia municipal de nada a fazer para resolver este mal. A polícia municipal sabe que se frequenta aqui. A polícia municipal é responsável de organizar bicha e de controlar os carros que fazem o portamento. Porque aqui, como não há controle, eles fazem, que bem entendo. A polícia municipal desafia os passageiros a denunciarem estes casos. Bem sempre que nós temos polícia nas parágrafas. Muitas das vezes, nós pedimos que as pessoas denunciem. Os nossos números já são bem conhecidos. Há pessoas que denunciam. Nós temos tido um médio de cerca de 14, 15, 16 minutos relacionados com este problema de seleção de passageiros. E até alguns casos, quando a pessoa é gorda, também, mesmo indo numa paragem curta, não deixam entrar. Uma notícia boa para os desportistas iniciarem com confiança o ano de 2018. Além disso, esta organização está a capacitar treinadores de atletismo com foco nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Carla, será que vamos participar? A Federação Moçambicana de Atletismo recebeu material desportivo diverso oferecido pelo Programa Alemão de Cooperação do Desporto. A oferta enquadra-se no âmbito da preparação de atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Este apoio é o começo de criação do saber aos treinadores, aos atletas, porque nós queremos fazer tudo para que em 2020 nós consigamos ter mais atletas que possam ir para os Jogos Olímpicos cumprindo com o tempo. O Comitê Olímpico de Moçambique olha para este apoio como uma oportunidade para os fazedores do atletismo nacional se apontenciarem para atingir níveis internacionais satisfatórios. A Alemanha tem meios humanos, tem meios tecnológicos e é muito bom que nós possamos aproveitar esta cooperação que existe para que os conhecedores da matéria possam vir, enfim, passar um pouco a sua experiência para aquilo que são as nossas atividades aqui, principalmente para que os nossos treinadores possam atualizar e possam adquirir novos conhecimentos que estão no dia, na ordem do dia, a nível do atletismo. Ainda no âmbito deste programa, 30 técnicos de atletismo foram capacitados em matéria de treinamento. Na ocasião, o facilitador do curso, o técnico alemão Peter Muller, enalteceu o valor dos atletas noçambicanos. Estou feliz por ter formandos como o Bento, Samuel e tantos outros a fazerem um bom trabalho. Nós aprendemos todos os dias, eles sabem disso. Devemos ter uma maior interação para melhorar a nossa performance. Lembre-se que depois de Lourdes Motola, apenas atleta paraolímpica e de mils ao governo, chegou ao pódio numa competição olímpica. Esperamos que muitos atletas representem o país nesta e noutras provas. É momento de fazermos uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouco. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. No bloco anterior, abordamos dois problemas que preocupam os munícipes da cidade de Maputo. Agora, vamos ver uma verdadeira história de superação. Chama-se Emerson Chilo Vecchi. Ficou surdo aos 18 anos de idade devido a uma meningite. Muita coisa teve de mudar na vida de Emerson, mas ele não desistiu do seu som. Ele candidatou-se a uma bolsa de estudo e frequentou uma universidade russa. Muitos desafios foram enfrentados, a começar pelo aprendizado de uma nova língua. É que, antes de candidatar-se à bolsa, Emerson teve de aprender a comunicar-se em russo. Fiquei surdo há sensivelmente dez anos. Isso foi em 2007. Apanhei a meningite. Então, perdi a minha audição. Primeiramente, quase que não conseguia locomover-me, mas com muito esforço consegui sair de uma cadeira de rodas e poder andar. Hoje em dia, quando ando, tenho certas dificuldades, mas consigo andar. Mas, apesar desse esforço, não foi suficiente para voltar a recuperar a minha audição, mesmo com aparelhos auditivos. Fiquei um pouco revoltado, percebe? Pois eu... Eu pensei logo que... Se tivesse sido atendido de imediato, quando procurei por ajuda nos centros de saúde, Cade, meu puto, Talvez essa situação não teria se agravado assim tanto. Porém, há que salientar que os médicos se esforçaram para conseguir controlar a meningite. A meningite é uma doença mortal. Então, quer dizer, aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de raiva, acabei deixando para trás. Pois não é isso que desejo carregar comigo. Espero que os médicos que cuidaram de mim tenham tirado isso como uma lição, para evitar que mais casos desses aconteçam. A minha audição foi perdida 90%. Não consigo ouvir absolutamente nada. Então, isso modificou muito a forma como vivíamos. A forma como estávamos dentro da comunidade. Passou a ser uma casa que já tinha uma pessoa com deficiência dentro dela. Então, as pessoas ficavam secadas. E sempre há teorias de conspiração quando é assim. Eu, como qualquer outra pessoa que iria estudar, eu notei que... Precisava sair da zona de conforto e acomodar-me sobre o que havia perdido. A minha audição, assim sendo, acabou caindo uma bolsa e a segurei com as duas mãos. Fui para disso buscar o meu corpo superior. A cada dia um aprendizado. Foi um desafio muito grande no início da relação. Porque eu não sabia como me comunicar. E muitas vezes até eu errava. E ele ficava chateado. Porque... Eu não entendia. O que ele dizia. E muitas vezes eu também não entendia o que eu dizia. E eu me chateava e dizia, é um esforço que eu faço para me comunicar contigo. Então, tens que ter muita paciência para me entender. E a partir daí, comecei a ponderar e a ser mais calma. E a tentar entender alguns gestos. Eu tenho estado a sensibilizar as pessoas. E tenho estado a criar meios de... Tornar a sociedade o mais inclusivo e acessível possível. Eu sou apaixonado pela música. Eu gostaria igualmente de poder conduzir. Poder guiar a minha família para passearmos para o dia a dia, etc. Poder ir ao serviço logo mover-me melhor com mais facilidade. Mas, infelizmente, por ter a minha audição, assim, quase toda ela é perdida. Com os problemas das mortes que há nas estradas. Enfim, eu prefiro andar mesmo para deslocar-me assim ao serviço ou recorrer aos serviços de táxi. Há muita coisa que ele não deixa de fazer por ser surdo. Mas eu sinto que a condução e a música é algo que lhe afeta diretamente. É algo que ele gostaria de fazer e não pode. Por que não seguir este exemplo? É possível ter o que queremos desde que acreditemos em nós. Parabéns ao Emerson e a outros que trilham caminhos semelhantes. Souza, lembras-te da jogadora que em 2013 marcou os pontos que deram a vitória à Seleção Nacional de Basket Sénior Feminina nas mesmas do Afro Basket? Sim, esses mesmos pontos que colocaram o Moçambique a participar pela primeira vez num campeonato do mundo de basquetebol. Quem se pode esquecer? Isso mesmo. Ela terminou o contrato com o clube com o qual ganhou o campeonato africano da modalidade no ano passado e está a caminho da Espanha. E vai representar o Jernica Biscaya, equipa da cidade de Bilbao, que joga na prova máxima do basquetebol espanhol. Abdul Rahmani registrou o momento em que a estrela do basquete nacional se despedia dos moçambicanos. A atleta moçambicana Lea Donk vai representar o Jernica Biscaya da primeira divisão de basquetebol da Espanha, mas com os olhos postos na liga americana. É um motivo que orgulho primeiro, sonho realizado, mas não para só pela Europa. Continua a sonhar com outras ligas, no caso da WBA, que é onde qualquer atleta gostaria de chegar. Tanusha, como é carinhosamente chamada no mundo do basquetebol moçambicano, está ciente das dificuldades, mas ela diz que vai terá o proveito do fato de esta ser uma modalidade tradicional no país. Todos nós temos dificuldades, mas nós todos devemos acreditar, acreditar, sonhar acima de nos aplicarmos naquilo que nós queremos. Muita disciplina, não perder noites, treinar intensamente, primeiro de forma regrata também. Isso é um fato de virmos um sucesso, é um processo de muitos antecedentes que devem ser concretos, mas eu quero que Moçambique é um país de tradição de basquetebol. Nazir Saleh, selecionador moçambicano de basquetebol, acredita nas qualidades da aposta moçambicana e não tem dúvidas que a Europa não será o topo da sua carreira. É uma jogadora de todos os níveis e estou convencido que não será só a Europa a ser um topo nela. Eu acredito que a Aleia vai chegar onde ela realmente sempre jogou, porque não basta nós só desejamos. É preciso nós percebermos realmente qual é a nossa dimensão e a Aleia de onde, neste preciso momento, tem demonstrado. A vice-ministra da Juventude do Esporte e antiga colega de Itanuxa na Seleção Nacional, Ana Flávia Azinheira, diz que a ida à Espanha é um recolho para o país, visto que a atleta tem sabido dignificar as cores da bandeira nacional. Um povo me saiu lá, orgulhamos bastante, porque é uma jogadora que saiu das missões da basquete do país da liberdade, aprendeu, passou por momentos de sacrifício, teve as suas missões, teve os seus primeiros passos e, neste momento, está a realizar um sonho. Para nós, é muito bom. Nós gostaríamos de desejar parabéns, boa sorte, que ela tenha sucessos e, onde ela estiver, estará representando o Sambique e a todos os moçambicanos. Leodong teve uma passagem pelo 1º de agosto de Angola, onde foi bicampeão da taça dos clubes campeões africanos, competição na qual fez parte do 5 ideal nos últimos 4 anos. Boa sorte, Tanuxa. O país acompanha-te. Souza, Tanuxa ou Leia? No desporto, tratam-na por Tanuxa. Ambos são nomes dela. Ah, está bem. Vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Bem-vindos ao 3º e último bloco do nosso programa. No 2º bloco, você conheceu a impressionante história de Emerson, um jovem que ficou surdo aos 18 anos, mas mesmo assim concorreu e conseguiu uma bolsa de estudo para a Rússia. E tornou-se no primeiro estudante surdo da Universidade Pedagógica de Tula. Parabéns, Emerson. É um verdadeiro exemplo de superação. Se pensa que a deficiência visual é uma barreira, engana-se. A senhora Lúcia Lemos prova o contrário. Ela faz crochês, tapetes, toalhas de mesa e outros artigos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua história. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Mais Vida. Hoje viemos ao bairro do aeroporto A, na cidade de Maputo, para conversar com Lúcia Lemos, que ela é artesã e tem deficiência visual. Vamos acompanhar? Lúcia, conta-nos um pouco o que aconteceu para ter a deficiência visual. A deficiência visual, desde a criança, tinha dificuldade de ver, mas no quadro, as escritas, já usava óculos. Depois cresci, quando tinha uma criança, de repente tinha uma criança de uns 1 ano e 6 meses. De repente a vista não conseguiu, estava a ver turva e não ver bem. Nesse dia, depois fui no hospital e disse que não havia mais sucesso de poder ver mais. Pode-me contar a iniciativa da mãe de ser artesã? Assim, a partir do dia, eu pensar, de ficar... Mas é de ficar mesmo, sentar, não fazer alguma coisa. Como já, saber um pouco de fazer coraxé, andava a pegar uma agulha de coraxé com linhas, fazia qualquer cozinha, ou era um par de sapatinhos, disse criança com agulha, com linha. As pessoas gostavam, Mas, sabe, pessoas, exemplo, aqui as pessoas, outras pessoas não dão valor. O tapete aqui é feito de uns tecidos de pano. Alguém arranja para mim, trabalha. Ela me oferece, ela é modista, me oferece, faz tudo, questão de arranjar, levar, aqueles paninhos, guardar, e ela depois chama o meu filho, ir carregar, vir me oferecer. Começa a trabalhar com tesoura, arranjar bem, bem, aqueles trapinhos. E leva um saco, que é este. Começa a levar a agulha de gozeiro, banhar um saco, tratar bem esse saco, para não desfiar. O que tipo de tecido aqui é usado? É, 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 como um vestido não pode ser uma coisa assim, pesada, com linha mais grossa, tem que ser com um pouco de linha, um pouco fina, para não pesar, né? Porque é preciso de furo esse vestido aqui. Porque uma pessoa não pode usar assim, com as faltas. Onde que custa o vestido? Vestido, é, já. Como linha não são fácil de apanhar, sei, vai onde. Pode depender de linha, que vão gastando aqui, através dos custos. Isso mesmo, para terminar, qual é o apelo que deixa para a sociedade e para as pessoas com deficiência, que muitas vezes deixam se levar, fazendo, praticando medicidades? Na sociedade também, há pessoas que têm dificuldade, que nem se crianças deficientes, escondem em casa, não deixam no público, deixam no cinema, e deixam nos quadros. Talvez as pessoas, só desde aqui, tem criança aí. Aqui tem um peguezinho. Outros, antes chega a ser adulto, em termos de falar, porque nunca as outras soam. Muito obrigado, mãe Lúcia Lemos, por termos recebido, e contar um pouco, daquilo é, a trajetória, não é? E como aprendeu, a fazer, esses produtos, fantásticos, produtos, valiosos, valiosos, não é? Que convido, assim, amigo, telestrador, que procure, que queira aprender, a fazer, crochê, e não só, e outras, prefereções, eu também agradeço, assim, pela sua audiência, e pela preferência, nós voltamos, daqui, há sete dias. Muito bem, muito bem, agora, é a hora, da aula, do Língua de Sinais. Olá, bem-vindo, ao espaço, de Língua de Sinais. Aprenda os sinais, dos produtos, alimentares básicos. Arroz, óleo, açúcar, sal, não se esqueça, de exercitar, aí em casa. Tchauzinho, até a próxima. Chegamos ao fim, desta edição, do programa, da TV Surve. Despedimos-nos, em nome de toda a equipe, que tornou possível, este programa, e marcamos o próximo encontro, para daqui, há sete dias. Até lá, fique bem.